Salmo 70 para o Mestre de Música, Davídico, uma petição. Livra-me, ó Deus, a pressa de Senhor a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam, desprezados, os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim, mas recozijem-se e alegrem-se em Ti. Todos os que Te buscam, digam sempre os que amam a Tua salvação. Como Deus é grande, quanto a mim sou pobre e necessitado. A pressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador, Senhor. Não te demores.